Im-sama ou Imu-sama, o possível maior vilão de One Piece e olha só, talvez eu acabei de descobrir quem é esse sujeito. Então se liga nesse vídeo que sua cabeça vai explodir. Vamos lá! Fala galera, eu vando Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo aí a possível revelação de quem é Im-sama ou Imu-sama, se você preferir assim, algumas tradições diferem. O possível maior inimigo de Luffy e quem sabe o último boss do bando de chapéu de palha. Pra quem não viu o vídeo do capítulo 908, deixo aqui pra você dar uma olhada, que foi quando surgiu a figura misteriosa de Im-sama, que putz, que nome estranho de falar, né? O One Piece tem um peso por criar nomes tão legais e impactantes, Pórticas de Ace, Monkey de Luffy, Don Quixote do Flamingo, Rei dos Piratas Buggy, não, esse não, acabei de dar um spoiler do final do One Piece. E surgiu In, acho que o Oda estava sem criatividade para dar o nome e deu uma tossida In, e usou isso mesmo pra criar o nome desse personagem. Mas voltando ao vídeo anterior, falei pra vocês deixarem suas teorias, e teve uma que me chamou muita atenção, muita atenção mesmo, que é o Ivo da Costa. Então eu falei que eu descobri, mas eu não descobri nada, quem me mandou foi o Ivo Maurício da Costa, uma teoria muito legal, muito interessante, inclusive você, se tiver alguma teoria e quiser mandar pra mim, pode mandar aqui nesse e-mail, pode escrever lá, vou dar os créditos pra você, claro, com toda certeza. Pode deixar nos comentários, que eu estou sempre tentando ler, às vezes é muito comentário, não consigo acompanhar, então por e-mail é melhor. Então vamos lá, sem mais delongas, cabeças vão explodir agora, literalmente, com essa teoria. Essa teoria serve para nos mostrar quem é Insama e a sua importância ao mostrar ele como algo maior do que estávamos prevendo. O Ivo diz que pesquisou um pouco e descobriu o seguinte, Im é um sufixo hebraico que significa plural majestático, a terminação do plural regular para o gênero masculino, e isso é muito importante porque aqui podemos tirar uma base de que Im-Sama é um homem. Esse primeiro ponto a ser anotado, então já anota isso daí. E em hebraico, Im é representado por esse símbolo aí que está aparecendo na tela pra você, que nos lembra o quê? Sim, meus amigos, o D. Outro ponto interessante, a terminação Im no hebraico é o equivalente à nossa letra S, que comunentemente é encontrada no final de substantivos que indica o plural. E esse plural majestático ou plural de excelência, como é conhecido, Im, é entendida pelos eruditos como se aplicando àqueles que ocupam posições de poder sobre humanos ou domínios e grande poder, tais como deus, deuses, juiz, reis, etc. E agora o mais interessante, galera, se você botar no Google Tradutor, faz o teste aí, vou deixar aqui na descrição o símbolo pra você copiar. Se você colocar esse símbolo no Google Tradutor, ele significa mar. E tem muito mais, se liga, ó, Im, em japonês se pronuncia Imu, e por coincidência ou não, ao contrário, é Umi. Se você colocar no Google Tradutor Umi e traduzir o japonês para o português, vai ver que dá mar. Eu, quando vi isso, eu não acreditei, porque se o Oda achou essas coisas pra criar esse personagem, o cara é um monstro, eu não sei, não tenho nem noção de onde que ele tirou essas coisas. Esse símbolo parecendo o Dê, o nome Im, né, que se pronuncia Imu, ao contrário, esse símbolo Iumi, traduzido, pode ser traduzido como mar, a ligação dos piratas com o mar. Além do que, o símbolo que remete a um Dê. Então, se não for somente uma coincidência, isso pode indicar que Im-Sama é um Dê. Indo um pouquinho mais longe, talvez indique que somente os Dê podem ocupar o trono. Explicaria perfeitamente o medo de todos para com os Dê, com esse sobre 9, e o motivo porque os dois cartazes de 2D estão rasgados com raiva na cena em que Im-Sama aparece. Bem provável que os Dê sejam a verdadeira realeza e que eles realmente têm um poder acima dos outros. Eu fiquei espantado com as ligações, achei muito interessante, muito legal. O Ivo disse que achou isso daí rapidamente, eu, pra me achar algum outro tradutor, já levei quase 5 minutos. Que loucura, como você é burro. Agradeço por compartilhar essa informação, achei muito legal. Eu tenho certeza que a galera também já tá colocando lá no Google Tradutor pra ver se é verdade ou não, se aparece em mar. E agora vamos ter que esperar o capítulo 909 pra matar um pouco da nossa curiosidade. Quem sabe pegar alguns pontos escondidos, algumas entrelinhas da história de Enshiro Oda. Então espero que vocês tenham gostado, galera, dessa informação bem legal. Lembre-se, se tiver teorias, pode mandar no e-mail lá, se for legal, vou estar fazendo sim. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, manda um like, compartilha com os amigos. Obrigado por assistirem, valeu mesmo. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!